Olá, eu sou o Júlio Lobo, bem-vindo ao meu canal pessoal, aqui a gente fala sobre psicologia e comportamento Durante muito tempo eu fiz esses vídeos em formatos de live, mas eu não tenho tido tempo para fazer essas lives com você Então eu decidi fazer em um formato offline e ver se funciona também, para a gente manter esse conteúdo reflexivo continuando aqui Bom, hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que eu tenho pensado bastante Estamos aí evidenciando, vendo agora toda essa história em relação à Ucrânia e à Rússia e essas políticas internacionais pegando fogo E quando eu olho para tudo isso, eu percebo que uma consequência muito grande são as pessoas ficando extremamente ansiosas pelo que está acontecendo e o que vai acontecer E eu não as culpo quando a gente fala sobre esse assunto de guerra e estando em um mundo tão conectado como estamos hoje É muito fácil você saber que a onda vai chegar em você, é muito fácil você saber que você vai pagar por isso junto com as pessoas que estão lá Então muita gente começa a ficar preocupada, muita gente começa a ficar em pânico com o andamento das coisas E quando eu vejo tudo isso, eu fico me questionando de verdade, não é querendo ser rude não, mas qual é a utilidade disso? Qual é a utilidade de ficar perdendo noites de sono e de ficar em desespero por uma potencial terceira guerra mundial Quando as coisas ainda estão a milhares de quilômetros de você e mais do que isso, você não tem o que fazer para evitar Para mim parece completamente infrutífero você ficar se preocupando com coisas que simplesmente você não tem como atuar sobre Quando o seu carro quebra, você vai lá e arruma, certo? Agora, quando um país de outro continente entra em guerra com outro país de outro continente O que você pode fazer para atuar em cima disso? Nada, na prática nada Você pode sim manter-se atento às informações que estão sendo passadas Você precisa saber quais são os potenciais impactos que vão chegar na sua casa, na sua família e também na sua carteira Mas existe um mito, não sei se é um mito, talvez uma ilusão da informação nos tempos atuais Hoje você consegue saber tudo o que você quiser, basta pesquisar o suficiente A guerra está acontecendo lá na Ucrânia e você aqui está vendo quase que em tempo real Quais são os tanques que estão sendo destruídos, quem são as pessoas, onde cada tropa está entrando E isso é, obviamente, que é fascinante do ponto de vista tecnológico Mas na prática, sejamos honestos O que te agrega? Para que vai servir o conhecimento de saber que, por exemplo, os militares tomaram um aeroporto perto de Kiev? Eu sei que parece quase que um filme e você se sente preso, né? E é natural que isso aconteça, a mídia faz isso com você Quando você começa a buscar por informações, os algoritmos que operam essas redes sociais todas Elas entendem que você tem interesse naquilo Elas vão jogando sobrecargas de informações daquilo para você continuar consumindo conteúdo E é natural que você comece a ficar cada vez mais preso por aquilo Porque existe um envolvimento emocional, existe medo, existe incerteza Só que, será que este é um ciclo que você quer entrar? Será que vale a pena você se iludir ficando extremamente informado sobre o que está acontecendo lá E negligenciando as coisas que acontecem na sua vida hoje? Eu vejo que, sei lá, eu sou uma pessoa que pensa muito em congruência, né? Eu acho que tudo na nossa vida tem que estar de acordo com o que a gente fala E de acordo com o que a gente pensa E o que eu mais vejo hoje no mundo é que falta congruência nas pessoas, né? Eu vejo pessoas clamando como se, nossa, a guerra está vindo e você precisa fazer isso E olha, nós temos que estar preparados para isso e aquilo E aí esse cara mesmo, ele faz escolhas financeiras erradas na vida dele Ou ele simplesmente negligencia o seu próprio corpo Então, me sou negligente, sabe? O cara está preocupado com a terceira guerra mundial Mas ele não se preocupa nem com o que ele come E ele não se preocupa nem em fazer exercícios para preservar a sua própria saúde É meio contraditório se você for parar a pensar, né? Porque a morte de uma pessoa sobrepeso, com colesterol alto, com diabetes É muito pior do que uma morte de vaporização por uma ogiva nuclear Então, em termos de prioridade, talvez nós tenhamos que focar no que é o aqui e agora Focar em ter uma boa vida enquanto nós podemos tê-la E construir seguranças dentro da nossa própria família Mais uma vez, eu não estou criticando e dizendo que você tem que ficar alienado ao que acontece no mundo Mas nós temos que ter inteligência emocional para entender o quanto a gente investe em cada coisa Se a sua vida hoje está girando em torno de o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia Algo está errado Porque se você não trabalha com isso, se você não é um repórter de zona de guerra Eu tenho certeza absoluta que a sua vida tem demandas que são muito emergentes E muito urgentes e que você precisa atender também Será que vale a pena ficar mergulhado nesse assunto e só pensando nisso E ficando ansioso e degringolando ali a sua saúde emocional e a sua saúde física Pensando no que acontecerá no futuro Sendo que tem coisas mais urgentes para resolver Eu particularmente tenho tentado colocar rédeas na minha mente Porque hoje o que mais existe por aí é a tentação Falando quase em termos bíblicos Mas os pecados estão em abundância no mundo Isso é verdade E se a gente não tiver uma capacidade de colocar guias na nossa mente De colocar rédeas nela E realmente se dedicar colocando energia específica em cada situação A gente vira escravo das coisas Se você não consegue dosar É como, imaginemos que você tem uma bateria Você tem uma bateria energética na sua mente Certo? Se você não dosar, por exemplo Inventando aqui Ah, eu vou dar 5% de atenção à crise Ucrânia e Rússia E eu vou dar 20% de atenção a um problema financeiro que eu estou lidando agora Ou seja, você consegue direcionar quantidades de energia psíquica Quantidades de atenção e investimento emocional Para diferentes tópicos da sua vida É como se fosse uma mesa de som Que você controla qual é mais importante Qual tem o volume maior e qual tem o volume menor E a impressão que eu tenho é que muitos não tem filtro nenhum São como mesas de som sem nenhuma regulagem Está dando aquela microfonia e tudo gritando ao mesmo tempo Então é uma analogia que eu gosto muito A gente tem que pensar na nossa mente como uma mesa de som Nós temos o poder de abaixar volumes que não são necessários no momento Nós temos o poder de controlar os médios, graves e agudos de cada coisa Nós podemos colocar efeitos e câmaras de eco em algumas coisas E deixar outros sons mais brutos Então eu acredito que o melhor caminho para esse mundo louco em que nós estamos vivendo Onde tudo acontece muito rápido e você está sempre recebendo uma avalanche de informação o tempo todo E todo mundo gritando para você, dizendo que você precisa saber de tudo o tempo todo É aprender a controlar essa mesa de som que está dentro de você Sim, as coisas são preocupantes, é claro É claro que é extremamente preocupante ver uma ação como essa que está acontecendo Sem nenhum precedente até a Segunda Guerra Mundial A última vez que um país entrou desse jeito em outro país foi na Segunda Guerra Mundial Então, claro que chama atenção, claro que a gente se preocupa Mas as primeiras coisas primeiro Vamos pensar em o que a gente tem que fazer primeiro Resolver o que tem que ser feito Colocar a nossa vida nos trilhos para depois se preocupar com a vida no mundo Primeiro o micro, depois o macro Primeiro você, depois a sua família, depois a sua vizinhança, depois a sua cidade Depois o seu estado, depois o seu país E aí sim você pensa em relações públicas, internacionais, políticas e militares Vamos com calma Vamos manter a atenção, mas não vamos adoecer nesse processo Beleza? Fica essa reflexão para você Nos vemos no próximo vídeo Obrigado 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 Obrigado